Bom pessoal, hoje é o Vick, quem fala é o Vaynerick, eu trago para o canal para vocês uma série sobre jogos que não foram lançados nessa geração, que fizeram muito sucesso na geração passada, vamos lá? Começando com os 3 jogos do Dead Space, agora vamos falar um pouco sobre o primeiro jogo da série. O Dead Space é uma franquia desenvolvida pela Visceral Games e tem como protagonista Isaac Clarke em sua luta contra uma infestação alienígena que transforma os humanos em monstros denominados necromorfos. O jogo se passa na nave espacial de mineração chamada Ishimura, com sua estreia nas plataformas de sétima geração de Xbox 360, PS3 e PC. O Dead Space foi lançado em 20 de outubro de 2008 e trouxe algo que muitos gamers sentiam saudades, o terror. Com ótimos reviews e grandes análises e vários prêmios conquistados com mais de um milhão e meio de cópias, foi um dos jogos mais importantes da sétima geração. Agora é só falar um pouco sobre a minha opinião sobre o jogo, o que eu achei. Eu terminei ele, acho que cerca de 10 a 15 horas você termina, ou menos, se for rápido. O jogo tem uma dificuldade boa, eu recomendo jogar no difícil, que deixa o jogo mais tenso. Ele dá bastante susto, muito susto mesmo. Se você não ficar esperto, você leva um cada susto o que eu vou te falar, cara. É realmente recomendado pra quem curte um game de terror. Os gráficos deles são bacanas pra época. Até hoje, se você pegar e jogar ele, você acha os gráficos legais até. É um game bem otimizado, porque eu terminei no PC com uma 9500 GT, com quase tudo no máximo. Um game muito bem otimizado. E vou falar pra você, é um jogo que, além de otimização, jogabilidade, gráficos, terror... É uma franquia nova, cara. É um jogo que eu recomendo aí pra vocês que não jogaram ele, cara. Ele é muito, muito, muito bom, mano. E pra mim, um dos melhores títulos da geração disparada, cara. Bom, agora, falar um pouco sobre o Dead Space 2. Claro que com o sucesso do jogo da primeira franquia, eles iam lançar uma continuação. Lançado no dia 27 de janeiro de 2011 para a Xbox 360, PS3 e PC. O Dead Space 2, ele se passa 3 anos após os fatos ocorridos no primeiro game da franquia. Novamente na pele de Isaac Clarke, só que agora ele não tem lembranças do que houve 3 anos atrás. Como foi implementado um... Como novidade, foi implementado um modo multiplayer. E uma luta entre necromorfos e humanos. Mantendo o sucesso do jogo anterior, Dead Space vendeu o dobro de unidades. E se firmando como um sucesso de vendas e críticos. Em relação agora, minha conclusão é que ele mantém o que o filme fez e adiciona bastante cena de ação. Cenas características de... De filmes, é muito bom, muito bom. Gostei bastante. A otimização dele tá boa também. Pra quem gostou do 1, esse aqui eu achei melhor que o 1. Porque ele dá mais variedade de coisas pra você fazer. Mais armas, mais customizações. Então recomendo, pessoal. Pra quem gostou, pode ir nele aí. Agora vamos lá falar um pouco sobre o 3. O jogo foi lançado 5 de fevereiro de 2013 para Xbox 360, PS3 e PC. E conta novamente com o protagonista, Isaac Clarke. Só que agora ele conta com a ajuda do Sargento John Caver. Adicionando um modo inédito na série, que é o modo cooperativo. O jogo não fez o mesmo sucesso dos anteriores. Mesmo tendo boas análises pra crítica especializada, ele foi muito criticado pelos fãs. Um fato determinante para isso foi a retirada do elemento terror do game. Foi adicionado mais ação. E ele fugiu muito de sua origem. Com isso, houve uma queda gigantesca nas vendas. O que levou a por dúvida a quantidade da franquia. Bom, mas conclusão sobre o jogo é isso também, pessoal. O jogo perdeu a essência nesse 3. Ele ficou bem pior comparado a 1 e o 2. Mas não deixa de ser um bom game. Eu curti bastante. Mesmo praticamente sendo transformado em um game de ação. Eu recomendo demais você terminar os 3 jogos. Entender a história do Dead Space. Alguns filmes você pode assistir, caso você queira se entretenir mais sobre o enredo do jogo. Que são Dead Space Downfall. Que ocorre antes dos acontecimentos do primeiro game. E Dead Space Aftermath. Que ocorre após o primeiro jogo. Sobre o desempenho, achei ele semelhante aos outros. Bem otimizado também. Agora em relação ao Dead Space 4. A EA não pretende lançar um game futuramente. Quem sabe a gente tem lançamentos aí em breve. E com isso, pessoal. A gente encerra o vídeo. Se você curte, gostou, dá um like. E se inscreva no canal aqui da GV. Valeu, pessoal. E aí E aí E aí